Mandelão 019, tá lançando as buras, tá lançando as buras, tá lançando as buras Digo, o beat tá mandando, tá fazendo elas pirar Esse som que contagia, todo mundo quer dançar Vai dançando, vai jogando, vai dançando, vai jogando Jogada de uma milha, tá? Que tá bombando, vai jogando, vai jogando Vai jogando e vai dançando, vai jogando e vai dançando É de uma milha, hein? Jogadinha pro lado, jogadinha pro outro Jogadinha pro lado, jogadinha pro outro Vai mulher, vai jogando, vai jogando bem gostoso Vai mulher, vai joga, vai joga, vai joga, vai jogando Vai jogando bem gostoso Joga um brin, joga um brin, joga um brin, que é pra de ladinho Joga um brin, joga um brin, joga um brin, que é pra de ladinho Vai de ladinho, vai de ladinho, vai de ladinho Digo beat tá mudando, tá fazendo elas pirar Esse som que contagia, todo mundo quer dançar Vai dançando, vai jogando, vai dançando, vai jogando Jogada de uma milha, tá, que tá bombando Vai jogando, vai jogando, vai jogando e vai dançando Vai jogando e vai dançando, é de uma milha, hein? Jogadinha pro lado, jogadinha pro outro Vai mulher, vai jogando, vai jogando bem gostoso Vai mulher, vai joga, 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 jogando Vai jogando bem gostoso Jogô bom e jogô bom e jogô bom, quebra de ladinho Tchau, 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 tchau.